O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta quinta-feira o presidente francês Emmanuel Macron de atuar com mentalidade colonialista sobre a questão da Amazônia. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou o que chamou de instrumentalização de uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais. Macron disse nesta quinta, também pelo Twitter, que os incêndios que atingem a Amazônia são uma crise internacional e convocou os membros do G7 a discutir o assunto no encontro previsto para este final de semana. No início de agosto, a relação entre Brasil e França foi arranhada depois de o presidente ignorar uma reunião com o chanceler francês Jean-Yves Le Drian em Brasília, por conta da decisão do diplomata de se encontrar com representantes de ONGs. O governo francês é particularmente atento ao respeito às normas ambientais e exige pleno respeito ao Acordo de Paris sobre o Clima para avançar no processo de ratificação do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. O governo francês é particularmente atento ao Acordo de Livre Comércio. O governo francês é particularmente atento ao Acordo de Livre Comércio. O governo francês é particularmente atento ao Acordo de Livre Comércio.